Abertura Abertura F**k yeah! E is what the band of people God won't ever let us down He won't ever tell us lies He will always be around We'll try our weekend eyes God won't ever let us down He won't ever tell us lies He will always be around O que é que é? 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 O 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 que é? Canta Tote A produção é Hot Star Doce Namorada O Vendaval do Maranhão Canal Adeilson Brown The Prime do Reggae O Vendaval do Maranhão Curtida do clima O Vendaval do Maranhão Segura Exclusiva, vai Segura Doce Namorada O Vendaval do Maranhão Vamos chegar junto ali no caldo de ovos da mocinha É qualidade Exclusiva Como é que é? Doce Namorada Doce Namorada O Vendaval do Maranhão Doce Namorada Doce Namorada Doce Namorada O Vendaval Vamos dançar! Doce Namorada! Doce Namorada! O Vendaval do Maranhão! Ela te encanta e te balança! Aqui eu vou tocar pedidos Pra galera que curte o DVD da Doce Namorada Quero ver quem não pode deixar de tocar Porque é a cara da sequência Da Doce Namorada! Doce Namorada! O Vendaval do Maranhão! Pelota pra proa! Vai! Chama! Chama! O Vendaval do Maranhão! A Brileta! Dança com uma somática! Vai! Se teve uma dança Me encontrei no caminho Vai! Não sei se estou destruindo Porque eu sou do vestido Puxa Gato e Machuca! O Melô de Guietti! Ok! Dança! Há pedidos! Uma dança! Doce Namorada! Se teve uma dança Vai! Doce Namorada! Vai! Ai, ai, amor! Ai, ai, amor! Isso! O Dança! É uma pancada gostosa nos locais dele e Rony Green são uma pancada Ei! Canal A.U. Sombral The Prime do Reggae A.U. Sombral 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 A.U. Sombral